Um Pouco do Norte 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 Vem de ré, 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 vem de ré. Eu e a tua primeira e a Bênin e a Bênin e a Bênin. Opa! Pegada boa, Zezinho, irmão! São Robertinho, Chota e Pizarre é o vivo! Eu, você, você de rolê com as colegas Só com as colegas, só com as colegas Eu, você, você de rolê com as colegas Só com as colegas A noite foi ficando quente Foi ficando quente, foi ficando quente A noite foi ficando quente Foi ficando quente, foi ficando quente Eu tô no lugar errado, o que é que eu vim fazer aqui? Isso é, um doce, isso aqui é soruru Na casa do seu Zé, tá pronto o mundo no Isso é, um doce, isso aqui é soruru Na casa do seu Zé, tá pronto o mundo no Isso é, um doce, isso aqui é soruru Na casa do seu Zé, tá pronto o mundo no Isso é, um doce, isso aqui é soruru Na casa do seu Zé, tá pronto o mundo no Grava aí, Zézinho! Eu, você, você de rolê com as colegas Só com as colegas, só com as colegas Você, você de rolê com as colegas Só com as colegas A noite foi ficando quente Foi ficando quente, foi ficando quente A noite foi ficando quente Foi ficando quente, foi ficando quente Eu tô no lugar errado, o que é que eu vim fazer aqui? Isso é, um doce, isso aqui é soruru Na casa do seu Zé, tá pronto o mundo no Isso é, um doce, isso aqui é soruru Na casa do seu Zé, tá pronto o mundo no Disse, isso aqui é soruru Na casa do seu Zé, tá pronto o mundo no Isso é, um doce, isso aqui é soruru Na casa do seu Zé, tá pronto o mundo no Quando meu patrão junho em atualizações Braço perdão Só enchei e derrubando no forró Um pouco do Nordeste Olha a pegada de forró no Brasil, meu garoto Sem rolar de chão de pizarra é o fim, viu? Só enchei e derrubando no forró Olha que há três coisas no mundo que eu não deixo nem fazer Dança muito forró, rapariga e bebê Dança muito forró, rapariga e bebê Dança forró, pode ser no meio da praça No fundo pra que ele graça sem forró eu boto fé Rapariga, pode ser numa calçada na esquina Na latada, no motel, no cabaré E pra beber o que não falta é convite Também dá falta pedido, sorrido, menina Outra é lapada, é rato de liga enrolada Mas tem mais uma brincadeira, que eu quero beber Mas tem coisa no mundo que eu não deixo nem fazer Dança muito forró, rapariga e bebê Mas tem coisa no mundo que eu não deixo nem fazer Dança muito forró, rapariga e bebê Mas tem coisa no mundo que eu não deixo nem fazer Olha, escuro, olha, escuro Olha, rapariga e bebê Mas tem coisa no mundo que eu não deixo nem fazer Dança muito forró, rapariga e bebê Mas tem coisa no mundo que eu não deixo nem fazer Dança muito forró, rapariga e bebê Mas tem coisa no mundo que eu não deixo nem fazer Dança muito forró, rapariga e bebê Mas tem coisa no mundo que eu não deixo nem fazer Dança muito forró, rapariga e bebê Mas tem coisa no mundo que eu não deixo nem fazer Dança muito forró, rapariga e bebê Dança forró, pode ser no meio da praça Se forró, eu gosto velho Rapariga, pode ser numa calçada na esquina Na latada, no motel, no cabaré E pra beber o que não falta é confia E não falta pedido, sorrido, direitado E com a perlapada, lourinha, louche, boy Um abraço, vamos, vamos, vamos Olha que eu tenho escozado o mundo que não deixa eu nem fazer E a galera que lá gostou, a galera que falou no forró E vai nascer Não deixa eu nem fazer, dançando o forró, rapariga e bebê Eu tenho escozado o mundo que não deixa eu nem fazer Dançando o forró, rapariga e bebê Eu tenho escozado o mundo que não deixa eu nem fazer Eu tenho escozado o forró, rapariga e bebê Bora, Gil, bora eu Galanguinho dos teclados aí, só tá lançando o forró Seu Rodolfo, chefe de Zé, me ouvindo Gravando todas as engravações Como sempre com a gente Aí acerta, aí gostei, vai essa banda Vamos embora Bota mais um lugar, eu tô aqui, viu